Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão impulsos. O papo agora é os palpites do Magalhães na Copa do Catar. Já temos os dois primeiros confrontos pelas oitavas de final da Copa, teremos Holanda, Estados Unidos, Inglaterra e Senegal, Grupo A contra o Grupo B. E nesta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022, dia de aniversário do meu filhote, meu filhão, fazendo aniversário, teremos a definição dos grupos C e D. Grupo C, vou enfrentar o grupo D. Primeiro do Grupo C, segundo do Grupo D, segundo do Grupo C, primeiro do Grupo D. E o canal do Zé Comagalhães vem dar aqueles palpites sobre os jogos e, consequentemente, dois classificados de cada grupo. Então, vou logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal do Zé Comagalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Eita! E... Rapaz, que sono! Joga pedir a você, é que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-22-54-512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode ajudar através do clube de membro do canal Zé Comagalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão, que está do lado do Compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera! Bom, os jogos desta quarta-feira, dia 30. Grupos C e D. Grupo D é a Tunísia, França, Austrália e Dinamarca. E no grupo C, Polônia, Argentina, Arábia Saudita e México. Neste momento, antes de começar a última rodada, a classificação está Polônia e Argentina, primeiro e segundo colocados, e no grupo D, França e Austrália. Beleza? O problema todo é que Polônia e Argentina se enfrentam. E tem Arábia Saudita e México. Então, a Arábia Saudita, vencendo o seu jogo contra o México, independente do que aconteça no jogo Polônia e Argentina, ele vai passar. Então, se a Arábia Saudita ganhar, ele está classificado. O México, no caso, não. O México, se ganhar, vai ter que depender de uma combinação de resultados. No caso, Polônia e Argentina, quem ganhar, também está classificado. A Polônia, no caso, se empatar, vai estar classificada também. Porque vai chegar a 5 pontos. A Arábia Saudita, se ganhar, vai a 6. Passa a Polônia, mas a Polônia fica na segunda colocação com 5 pontos. Então, a Polônia pode empatar, pode classificar. Se a Argentina, se empatar, vai ter que torcer para a Arábia Saudita não ganhar do México. O México tem um saldo negativo ali. Se o México ganhar, também chega aos mesmos 4 pontos da Argentina. O grupo está bem embolado. Todo mundo ainda tem chance. Uns mais e outros menos. Mas o ponto desse grupo é, se a Arábia Saudita ganhar, ou Polônia ou a Argentina está fora. Um dos dois vai sair. E no grupo D, tem a França, já classificada com 6 pontos. E tem uma vaga. A Austrália, Dinamarca e Tunísia. Qualquer um dos três pode pegar essa vaga. Apesar da Tunísia estar, a Austrália estar na segunda colocação, só que a Austrália joga contra a França. Então, acredito eu, no jogo Dinamarca e Tunísia, quem vencer, vai estar classificado. Porque vai chegar aos 4 pontos. E a tendência é que a França ganhe da Austrália. Agora, se a Austrália conseguir aí um empatezinho, vai lá para os 4 pontos. Aí vai ter que ver aí, se o vencedor, Dinamarca e Tunísia, se tiver um vencedor, vai conseguir tirar o saldo de gols. Que provavelmente vai tirar, porque a Austrália tem um saldo negativo de menos 2. Se empatar, vai continuar com menos 2. E quem ganhar de Dinamarca e Tunísia, que já tem menos 1, vai aumentar. Ou seja, o empate para a Austrália só vai ser bom se não tiver um ganhador de Dinamarca e Tunísia. Tiver empate. Aí sim a Austrália se classifica. Acredito, ou que a Austrália vai tentar jogar para empatar. E Dinamarca e Tunísia não tem muito o que perder. Tem que jogar para ganhar. No caso lá do Grupo C, a Polônia pode jogar pelo empate, a Argentina não pode jogar pelo empate, porque corre o risco da Arábia ganhar e passar. Então a Argentina tem que jogar contra a Polônia para ganhar. E a Arábia Saudita e México também jogar para ganhar. Então vão ser 4 bons jogos, aonde um jogo tem um favoritismo maior. Que é no caso da França contra a Austrália. Então vamos lá aqui para os jogos. Meio dia é o Grupo D. Meio dia joga o Grupo D. Tunísia e França. Ih não rapaz, eu pensei que era Austrália e França. Foi mal. Falei merda aqui. Falei merda, eu pensei que era França e Austrália. Dei mole. Dei mole. Dei mole. É Tunísia e França. Então deixa eu dar uma olhada na classificação de novo. É Tunísia e França. Ah tá. Então falei uma grande de uma merda. Foi mal. Aí muda o pensamento aqui. Aí muda o pensamento. Então agora a Austrália tem grande chance de se classificar. Porque a Austrália vai jogar pelo empate contra a Dinamarca. Porque a Tunísia não vai ganhar da França. A Tunísia não ganha da França. Então a França vai ficar na primeira colocação. Provavelmente com nove pontos. E a Austrália vai jogar contra a Dinamarca pelo empate. Dá pra conseguir? Dá pra conseguir. A Dinamarca não tem outra saída. Tem que ganhar. Então o que eu tinha falado antes. Que eu achei que a França ia pegar a Austrália. Eu tinha esquecido que a França tinha goleado a Austrália no primeiro jogo. Acho que por... Foi 4x1 se eu não estiver enganado. Foi contra a Tunísia. França já classificada. Pega a Tunísia. Pra mim a Tunísia não vai ter chance. Não vai ganhar da França. E tiraram o saldo de gols. E a Austrália e a Dinamarca vão se enfrentar pela segunda vaga. A Austrália joga contra o empate. Aí joga pelo empate. Aí já é mais viável. Porém, no grupo A e no grupo B. Só pra lembrar. Quem jogou pelo empate foi eliminado. No caso Equador e Irã. Os dois jogaram pelo empate. Um no grupo B e um no grupo B. E os dois foram eliminados. Então, não é tão bom assim jogar pelo empate. Por enquanto não está dando certo. Então vamos lá agora para os palpites. Tunísia e França. Tunísia e França. Tunísia pra tentar se classificar tem que agredir França. Vai tomar um saco. Se for pra dentro da França vai tomar um saco. Eu boto aí Tunísia e França. Três a zero França. Três a zero França. Austrália e Dinamarca. Austrália e Dinamarca. Austrália e Dinamarca. Dinamarca vem aí. Muitos deles falam. Pô. Dinamarca. Tudo é Dinamarca. Pode vir por fora. Pá. Pra disputar o título. Pá. Coisa e tal. Austrália e Dinamarca. Aquele vez em quando o nome da seleção pesa, né, cara? Austrália e Dinamarca. Austrália e Dinamarca. Cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente na marca fez um gol, cara. Só tomou dois. A Dinamarca fez dois e tomou quatro. Cara, Dinamarca um a zero. Eu vou de Dinamarca um a zero em cima da Austrália. Grupo C. Polônia e Argentina. Polônia e Argentina. Polônia e Argentina. Polônia e Argentina. Pra mim da Argentina. Apesar que o empate é da Polônia, né, cara? O empate é da Polônia e Argentina. Ela vai ter que ir pra dentro. Não tem jeito. Polônia e Argentina. Mas eu vou de Argentina. Eu vou de Argentina. Dois a um Argentina em cima da Polônia. Arábia Saudita e México. Arábia Saudita e México. Arábia Saudita e México. Arábia Saudita e México. Arábia sabe que um a zerinho classifica Arábia Saudita na próxima fase. Arábia Saudita e México. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidamente, pega essa dita em México, México não fez nenhum gol, eu vou de Arábia Saudita, Arábia Saudita 1 a 0 em cima do México, Arábia Saudita 1 a 0 em cima do México, então, deu os meus palpites para os jogos e para mim quem é que se classifica, bom, na minha opinião no grupo D já está classificada a França e para mim se classifica a Dinamarca, França na primeira colocação e Dinamarca na segunda e no grupo C, para mim se classifica a Argentina na primeira colocação e Arábia Saudita na segunda colocação. Essa é a minha análise, a minha previsão. Esse é o palpite do Magá na Copa do Catar. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!